Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindos a mais um vídeo, galera sim. Hoje teremos um vídeo curto aqui no canal, porque se você não leu o título errado, simplesmente o PES 2021 jogo completo vazou, já tem muitas pessoas com a mídia física em mãos, já está jogando a versão final do PES 2021 e já estão até transmitindo lives. Sim, galera, então hoje você vai entender melhor tudo o que aconteceu. É claro que o vídeo de hoje não será uma análise profunda sobre o que eu percebi de novo ao ver essas gameplays, porque é algo que eu pretendo ver com mais detalhe, ver com mais calma e trazer um vídeo completo amanhã. Mas hoje será um vídeo rápido só para falar para vocês o que está acontecendo, se você tem direito a ter o PES 2021 antes mesmo do lançamento, né, cara? Porque não tem quase ninguém que está com a versão final em mãos e só algumas pessoas bem privilegiadas conseguiram se viajar a alguns lugares que já estão vendendo, inclusive. Então lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal. O vídeo hoje é simples, é curto, é rápido, é prático, só para informar vocês sobre o essencial, tranquilo? Sempre deu tempo, bora para o vídeo. Bom, galera, o vídeo hoje está saindo bem tarde, eu estou gravando até bem tarde, então por isso que eu preferi fazer um vídeo mais simples para não deixar vocês sem conteúdo hoje. Então o vídeo será curto, sem muita edição, só para falar para vocês basicamente o que está acontecendo, porque hoje, dia 8 de agosto, eu vi hoje, de ontem para hoje, eu tive acesso a essa informação, eu vi muitas pessoas transmitindo, sim, galera, a live jogando já o PES 2021. Eu achei até bem suspeito, né, mano? Porque todos os anos, como vocês sabem, normalmente a Konami finaliza o jogo com um mês, por exemplo, de antecedência mesmo do jogo ser lançado em oficial, para ele já preparar em tudo, deixar tudo nos conformes, para no dia 15, que é o dia em que ele será lançado, ele ser liberado em oficial para todo mundo poder comprar, tanto em lojas físicas, lojas online e tudo mais. Então, seguindo a regra, seguindo a lei, seguindo o que era planejado, as lojas físicas deveriam já ter acesso ao jogo antes do dia 15, e no dia 15 apenas colocar para vender. Só que, como vocês sabem, não só no Brasil, mas como em todo mundo, não é assim que funciona, as pessoas não respeitam regras, não respeitam leis, e se já tem o jogo em mãos, por que não colocar antes para vender? Sim, galera, e eles já fizeram isso, não todas as lojas, vocês não vão ir na Americanas da Vida e já achar lá o PES 2021 vendendo, são lojas bem pequenas mesmo, são tipo aquelas galerias que já sim estão vendendo o PES 2021, então, possivelmente, na sua cidade deve ter uma loja já vendendo o game antes mesmo do jogo ser lançado, porque é claro que eles não recebem no dia 15 mesmo, que é quando o jogo deve ser lançado, eles recebem com uma semana de antecedência, por exemplo, e hoje faltou exatamente uma semana para o PES ser lançado, então, hoje, faltando uma semana, o jogo já vazou, já tem muitas pessoas que estão comprando, inclusive fazendo transmissões online, né, galera? Eu ainda não tive acesso, eu comprei pela própria PSN, então, para mim, só vai realmente liberar no próprio dia 15 de agosto, que é assim, quando irei trazer vídeos para vocês aqui no canal, mas, porém, eu estava vendo algumas gameplays, né, cara, achei até estranho, porque a semelhança com o PES 2020 é tanta, que até parece ser o mesmo game, até parece se tratar do mesmo jogo, mas não, galera, se trata do PES 2020, é claro que amanhã eu vou trazer uma análise mais completa, mas olhando de forma bem rasa, assim, minhas primeiras impressões, vamos dizer assim, são muitas poucas mudanças, muitas poucas mesmo, não percebi nenhuma, pelo menos, nessa gameplay que eu vi inicialmente, amanhã eu pretendo ver com mais detalhe, hoje mesmo pretendo ver com mais calma e conseguir sim fazer uma análise mais profunda, se caso perceber alguma melhoria e trazerem um vídeo mais completo amanhã, mas basicamente o que está acontecendo é isso, né, galera? Já tem muitas pessoas com a mídia física do PES 2021 em mãos, inclusive, eu não sei se no Brasil em si já tem muitas pessoas que já compraram o PES, mas eu acho que deve ter sim alguma loja espalhada pelo país que já esteja se vendendo a mídia física do jogo, é claro que talvez nem todas elas, não todas essas lojas já estejam com o jogo em mãos, mas é claro que vai vazar, como sempre acontece, desde o PES 2016, as empresas consomem, costumam, é claro, receber o jogo com antecedência, as lojas físicas e colocaram ele para vender mesmo antes do dia do lançamento oficial, então, como de prática, isso aconteceu mais uma vez esse ano, e o planejamento da Konami foi tudo por água abaixo, né, cara? Porque, na lógica, era assim para apenas no dia 15 ser liberado, porém já tem gente com o PES 2021, mídia física em mãos, algo que eu quero tirar bem claro, caso você já tenha visto ou ainda irá ver alguma transmissão, você pode achar facilmente no Twitter ou no YouTube, mas fique ciente que no Day One Update, que será da LC 1.0, que sairá no próximo dia 15 de agosto, eles irão se lançar uma pequena atualização onde irão corrigir muitas coisas, então, o que vocês estão vendo ali, apesar de se tratar da versão final, não será o que vocês irão receber, porque no próprio dia do lançamento, mais coisas novas serão corrigidas, é claro, atualizações de elencos, novos uniformes, quem sabe alguma nova face, e também correções na gameplay, então, se alguma coisa ainda estiver lá presente, no próprio Day One Update, isso tudo pode ser corrigido, por isso que a análise que eu vou trazer amanhã, não será, é claro, com o grande potencial do próprio PES 2021, nós iremos analisar a versão final, mas é claro que após o Day One Update, algumas correções devem ser feitas, no quais eu também irei trazer aqui no canal futuramente, então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, o vídeo foi curto, foi rápido, foi simples, só para não tirar vocês sem conteúdo, amanhã, lembrando, sairá uma análise completa de todas as gameplays que eu for caçando na internet, e eu também pretendo postá-las lá no meu Instagram, então, vão aí e me sigam lá, para vocês verem sim as gameplays que estão sendo vazadas do PES 2021, é claro que eu não vou poder mostrar imagens, pelo óbvio, porque quando a minha clara vai dar strike, vai dar ban, e quem estiver mostrando as imagens do PES 2021 antes da hora, então, até o dia 15, eu não poderei mostrar imagens do PES 2021, mas é claro que eu vou poder falar sobre o jogo, né galera, então, fica de olho aqui no canal, e principalmente no vídeo que vai sair amanhã, que vocês irão conferir todas as melhorias gráficas, que eu pude perceber através dessas primeiras gameplays, eu fico por aqui galera, se inscreve no canal também, até a próxima, e falou! oussamhu oussa cata Transcrição e Legendas Pedro Negri